Mano, eu cheguei na seguinte conclusão, Simioli, na moral, mano, na moral mesmo, além de tudo isso, do São Paulo se apequenar, os caralho, o Corinthians é um time, mano, que... Meu irmão, não tem ideia, tá ligado? Os caras tem pacto com o diabo, mano, nada vai me tirar essa opinião, nada, 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 porque, eu não sei se você reparou, o Wagner Love, ele tem um gol no Campeonato Paulista. E a porra do gol foi a do título, o único gol, o único, ele fez um gol, o gol foi o do título, o único gol, o único. Então eu cheguei na seguinte conclusão, mano, eu não quero mais, mano, não quero, não quero mais, eu não quero mais acompanhar, mano, não quero, não quero, porque... Eu fiz de tudo, mano, eu deixei a casa da hora, chamei a galera pra vir aqui, tumultuei, comprei fogos, Deus não gosta de ver nós felizes, mano, não gosta, não gosta. Meu, tô mó triste, tipo, eu tô até compartilhando esse momento com você, porque eu sei que você deve tá assim, mano, porque a minha ficha não tinha batido muito, porque tava tendo bagunça aqui em casa, sabe? Todo mundo brincando, porque tinha uns corintianos aqui, mano, mas o pessoal é até suave. Daí eu tô pensando agora, tá ligado, mano? Caralho, mano. Porra, mano. Mano, por que a gente não pode comemorar um título? Por que, mano? Porra, ia ser triste pro mundo, São Paulo ser campeão hoje, mano? Pô, o Corinthians já foi duas vezes seguida, parça. Caralho, mano. Tá ligado? Eu tô pensando, ô, mano, eu tô na minha juventude, talvez eu tô na melhor época da minha vida, assim, pai, em... Não a melhor época da vida, tá ligado? Mas eu tô naquela época, sabe, dos 20 anos, que você quer fazer as coisas legais, mano. Se eu não vou ter um filho, eu vou falar o quê? Ah, o pai viu o time perder tudo. É foda, mano, tipo... É foda, mano, tipo, eu tô triste, mano. Agora tá batendo mó energia ruim.